Sou vaqueiro boy Sou vaqueiro das cartas, tô com qualquer parada Eu não sei o que ressaca, onde tem vai que já deu bom, eu vou Sou vaqueiro das cartas, tô com qualquer parada Eu não sei o que ressaca, onde tem vai que já deu bom, eu vou O baridão já tá tocando e a galera tá dançando, só já vem raiando O baridão já tá tocando e a galera tá dançando, só já vem raiando Onde tem sertanejo, tem caixa, tem porró, eu chego desfilando no meu cavalo chodó Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy e não fica burro em pé Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy, só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy e não fica burro em pé Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy, com cavalo e com mulher Um abraço especial meu patrocinador chanete así Aquele abraço menino PSTM Sou vaqueiro das cartas, tô com qualquer parada E eu não sei o que ressaca, onde tem vai que já deu bom, eu vou Vaqueiro das cartas, tô com qualquer parada Eu não sei o que é essa cara Onde tem vaquejado, eu vou, eu vou O maridão já tá tocando e a galera vem dançando O sol já vem raiando O maridão já tá tocando e a galera tá dançando O sol já vem raiando Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem porró Eu chego desfilando no meu cavalo xandó Onde tem sertanejo, tem cachaça e porró Eu chego desfilando no meu cavalo xandó Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy e não fica boi em pé Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy e não fica boi em pé Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Só gasta meu dinheiro, nunca vale com mulher Eita menino, bota o swing, vai Você vai sentar por cima, e o Didi vai te pegar, se pediu agora Agora você vai sentar com outra pinha na potranca, com o bumbum ela balança, o Didi chama de malã Você vai se apaixonar com outra pinha na potranca, com o bumbum ela balança, o Didi chama de malã Você vai se apaixonar Agora vai sentar Puxa menino Vai sentar Vai sentar Vai sentar Senta DJ Puxa menino Você vai sentar por cima, e o Didi vai te pegar, se pediu agora, toma na adianta, tu volta a menina Agora você vai sentar com outra pinha na potranca, com o bumbum ela balança, o Didi chama de malã Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar com outra pinha na potranca, com o bumbum ela balança, o Didi chama de malã Você vai se apaixonar Agora vai sentar Agora vai sentar Agora vai sentar Vai senta Vai sentar Vai sentar Vai sentar Senta DJ Carlão Esse é o cara, hein? Tá no paredão Tá no paredão Mais menino Eita porra Acertei de novo, hein? Mais uma pra tocar em todos os paredos do meu Brasil Sucesso envolvente do forró Respeita e puxa, menino Envolvente do forró Chama que é sucesso Ao vivo Esse é o novo som pra tocar nos barinões A banda envolvente que comanda as multidões Sunga envolvente, 100% metralhado Pra tocar forró tem que ter o suingado Esse é o novo som pra tocar nos barinões A banda envolvente que comanda as multidões Sunga envolvente, 100% metralhado Pra tocar forró tem que ter o suingado Desce novinha, desce com o bração Rebola bem com os usos na frente do parinão Desce novinha, desce com o bração Mostra seu talento na frente do parinão Desce novinha, desce com o bração Rebola bem com os usos na frente do parinão Desce novinha, desce com o bração Mostra seu talento na frente do parinão Vai ver esse estúdio, bota as novinha na frente do parinão Aumenta o volume e puxe menino Esse é o novo som pra tocar nos barinões A banda envolvente que comanda as multidões Sunga envolvente, 100% metralhado Pra tocar forró tem que ter o suingado Esse é o novo som pra tocar nos barinões A banda envolvente que comanda as multidões Sunga envolvente, 100% metralhado Pra tocar forró tem que ter o suingado Desce novinha, desce com o bração Rebola bem com os usos na frente do parinão Desce novinha, desce com o bração Mostra seu talento na frente do parinão Desce novinha, desce com o bração Rebola bem com os usos na frente do parinão Desce novinha, desce com pressão Mostra seu talento na frente do paredão Mais um envolvente do porró pra tocar em todos os paredões do Brasil Vai ver esse estúdio, grava que é sucesso menino Mal a gente terminou e você já botou outro no meu lugar Achou que tava me traindo e não falou com medo de me machucar Fiz pior, passou com outro cara em frente a minha casa Isso não se faz em coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer essa pepeca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer essa pepeca de mel Pede desculpas, não sei o que é sucesso menino Pede desculpas, não sei o que é sucesso menino Pede desculpas, não sei o que é sucesso menino Isso não se faz em coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de bar Tô bebendo, tô chorando Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer essa pepeca de mel É um pra lá e Deus pra cá, menino Pra dançar que se apaixonar Olha o meu parceiro, Jô Lava Jato de Macaparana Aquele abraço, hein Eita menino, se envolvendo, falando de amor e machucando os corações Saudade, é bom motivo pra gente voltar Por muito tempo tenta evitar Mas eu não mando no meu pensamento Verdade, e me disseram que eu não tô bem Pelo que vejo, cê tá ruim também Olha nós dois aqui perdendo tempo Eu bebo pra esquecer Mas penso em você todo momento Se a gente tá assim É porque tá rolando o sentimento Para pra pensar por um segundo e vai perceber Que não existe eu sou maior que eu e você Me dá um beijo, mata essa saudade Eita saudade, covarde Eita saudade, covarde Eita saudade, covarde E pra cantar comigo eu convido ele DJ Carlos, história do Pernambuco Puxa menino Eu bebo Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrando o sentimento Eita saudade, covarde E para pra pensar e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade Eita saudade, covarde Eita saudade, covarde Alô, que momento do forró Junto e misturado, hein Mandar um abraço especial Pra barbearia do bacana, moleque Esse cara é moral Amorou contubado Muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Que eu te amo demais Eu bem não acreditar Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida No morro contubado Muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Que eu te amo demais Eu bem não acreditar Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora tô bebendo Estou ouvindo o pau Pensando em você Cada vez apaixonado Buscando a porta É o recomeço Você não sabe que não Agora tô bebendo Estou ouvindo o pau Pensando em você Cada vez apaixonado Cada volta É o recomeço Você precisa que não Mas eu nunca te esqueço Eu morro contubado Muito ciumento Muito ciumento Terminou de novo Você precisa que não Você precisa que não Fazer nunca te esqueço Você precisa que não Você precisa que não Você precisa que não Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Pão e vem Como toda estação Se ela não quer mais Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais Você o resto tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Pão e vem Como toda estação Mil motivos Tinha pra não te deixar Prometemos para sempre te amar Sai dessa coração Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Motivos e razões Amores e paixão Pão e vem Como toda estação Quem não bebeu vai beber agora Ouvindo essa música Sucesso deixando a vida Sucesso deixando a vida Vem Ninguém vai ver isso assim Vem Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos no espelho Já fui mais feliz Já fui mais feliz Desse sujeito Ai que casa baseia Já não sei mais se é noite ou sem linha Depois que eu protei Depois que eu protei tanto amor Tão demais coletor Pensador Parece um pesadelo A compra tá ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um bom Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Sem dinheiro pra beber Só procurar mudar comigo Desde a sofrência da miséria Puxa Puxa vida Só sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos no espelho Já fui mais feliz Desse sujeito Ai que casa baseia Já não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu protei tanto amor Tão demais coletor Dessa dor Parece um pesadelo A compra tá ainda todo vermelho Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um bom Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só um bom Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior 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 Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Se você tá Se você tá E vou descendo De uma vez De uma vez Preciso de este cast Na tua mente Vai ficar Se você sente, sente Se você ficou devagar Não precisa exagerar Muito menos Vem Vou sentar Tu vai sentar Devagar Tu vai sentar Tu vai sentar O nosso bonde É simbito Vem a carro e te ensinar A descer, a subir Aqui cá e rebolar A descer, a subir Aqui cá Ou a descer, a subir Aqui cá e rebolar A descer, a subir Aqui cá e rebolar A descer, a subir Aqui cá e rebolar A descer, a subir Aqui cá Ou a descer, a subir E aqui cai rebolar Vem! Puxa, véi! Bora! Ô, negócio bom! Vem! Vamos embora, que é só nova! Puxa pra uma em XR, vestido 46 Mas ela quis outra vez, mas ela quis outra vez Inimigo da balança, não casou em academia Mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia Tua mente cheirou, exagerou de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra quem te conformar, eu tenho que ver Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho Foi só aprovado o meu corpinho, safadinho No gordinho do amor, no gordinho Foi só aprovado o meu corpinho, safadinho Engordou no gordinho do amor, no gordinho Foi só aprovado o meu corpinho, safadinho Engordou no gordinho do amor, no gordinho Puxa, leu som Vamos embora, tecladinho Alô, rejando Os ato amor Os ato amor Você serve o sininho do Bário do Cês Mas ela, mas ela Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Tua mente cheirosa, exagerona e gostosa Minha pegada é sem defeito, pra quem tem corpo no Brasil tem desempenho Boa a barriguinha de cerveja quem ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho, foi só aprovado o meu corpinho safadinho No gordinho do amor, no gordinho, foi só aprovado o meu corpinho safadinho No gordinho, foi só aprovado o meu corpinho safadinho No gordinho, foi no gordinho do amor Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou dar trabalho nesse bar O que é cachaca sonil, ninguém pode separar O que é cachaca sonil, ninguém pode separar Hoje de manhã quando o despertador tocou Batei um desespero, eu não sei pra onde vou Galera ligando, me chamando pra beber Parquei a reunião, já sei o que eu vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar 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 Hoje de manhã quando o despertador tocou Batei um desespero, eu não sei pra onde vou Galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, já sei o que eu vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho, despa O que a cachaça uniu, ninguém pode separar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Para, 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 para O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Obrigado.